Políticas municipais sobre HIV AIDS foram debatidas na reunião da última segunda-feira de Frente Parlamentar que trata do tema na Câmara. A primeira reunião de 2024 da Frente Parlamentar de Controle de ISTs, HIV AIDS e tuberculose, presidida pelo vereador Celso Gianazzi, do PSOL, debateu as políticas públicas voltadas à conscientização, prevenção e tratamento de HIV AIDS na capital paulista. É importante porque as pessoas que vêm para fazer esse debate, elas estão trazendo números, estão trazendo as políticas públicas que estão funcionando e as políticas públicas que não estão funcionando na cidade de São Paulo. Na abertura aqui, a gente quis deixar muito claro que isso se trata de uma política pública de Estado, não pode ser uma política pública de governo que muda há quatro anos. Representantes da coordenadoria de ST AIDS da Secretaria Municipal da Saúde presentes fizeram um breve resumo das principais ações do município e destacaram os avanços obtidos. Nos últimos anos, a gente tem uma queda das infecções, das novas infecções na cidade, nos últimos seis anos, né, vereador? A gente tem avançado também na questão da prevenção, com a ampliação da profilaxia pré-exposição. A gente, só esse ano, em ações de rua, nós iniciamos mil pessoas em PrEP. A gente é a cidade que mais oferta PrEP no Brasil, correspondendo a quase um terço das PrEPs iniciadas no país, né, bem como também a gente tem ampliado a prevenção no sentido de abrir opções, né, inaugurar e abrir serviços para que as pessoas tenham acesso à profilaxia pré-exposição e pós-exposição, fora dos horários dos serviços tradicionais. Eles também pontuaram possíveis melhorias e mostraram preocupação com a continuidade dos serviços e programas já implementados após a eleição municipal. Eu posso dizer que se tiver uma política de Estado, se for mantido tudo que está sendo feito, a gente vai controlar a epidemia de HIV. A gente está próximo disso. Isso é um cara que está falando que eu via, vivi os anos, final dos anos 80, começo dos 90, trabalhando com AIDS. Se isso for mantido, certamente a gente vai conseguir. O representante da sociedade civil na reunião avaliou a discussão. A questão mais importante que a gente tira da discussão de hoje é tentar abrir espaço para uma discussão nova, de uma sedimentação do que a gente foi, do que tem construído nos últimos anos na coordenadoria. O município de São Paulo tem inúmeros avanços, está em uma situação única dentro do Brasil, quando a gente fala sobre prevenção e tratamento de HIV e AIDS, mas existe sempre um risco de descontinuidade. Acho que o esforço que deve partir da frente é buscar uma legalização, uma normatização de toda essa rede de sistema que a gente já tem hoje, para que se tenha, e se possa até falar de talvez uma política municipal mesmo, sobre atenção e cuidado, quando a gente está falando de HIV e AIDS e infecções sexualmente transmissíveis. Por fim, o mediador do debate, representante do movimento paulistano de luta contra a AIDS, Alisson Barreto, fez a leitura de uma carta de intenção a ser entregue a todos os pré-candidatos à prefeitura e ao legislativo, com demandas sobre políticas públicas na capital. Vim para a frente parlamentar falar sobre isso, ler as nossas reivindicações, tanto para os prefeitos como para os vereadores, é importante, porque a gente vai ficar cobrando isso e a gente quer que isso seja mais efetivo dentro da cidade, que apesar dos avanços que tem, a gente acha que ainda precisa ter muito mais coisas a serem feitas na cidade em relação ao HIV e AIDS.